Eu passei aqui hoje para dar uma dica sobre um tema muito recorrente no mundo inteiro, especialmente no Brasil, que é a depressão. Muita gente acha que depressão é simplesmente a falta de um bom tanque de roupa para lavar, ou mesmo que a frescura. Falam ainda que depressão é doença de rico, mas na verdade a depressão é a perda total do interesse do indivíduo pelo ambiente que o cerca. A pessoa com depressão, ela perde o interesse até pelas coisas básicas, como levantar da cama, como tomar banho, escovar os dentes. As pessoas têm dificuldade inclusive de saírem de suas casas. Muitas vezes perdem empregos, perdem grandes oportunidades, têm problemas na sua relação conjugal, na sua relação social, afetiva, enfim. A depressão é, portanto, um sintoma que precisa ser tratado. Muitas vezes por um psicólogo, por um psicanalista e até acompanhado de um tratamento psiquiátrico, quer dizer, um tratamento medicamentoso para auxiliar na eliminação desses sintomas. Portanto, se você que está me ouvindo conhece alguém que apresenta esses sintomas ou você mesmo apresenta esses sintomas, não perca tempo. Procure um profissional, um psicólogo, psicanalista e comece seu tratamento já, porque depressão é uma doença e precisa ser tratada. Essa foi a minha dica de hoje. Se vocês gostaram, dê um gostei aqui embaixo, curtam a minha página Kátia Toca Você no Facebook. Também se inscrevam no meu canal do YouTube, porque vocês vão encontrar muitas outras dicas interessantes. Agora, se vocês gostaram mesmo, compartilhem esse vídeo e dividam com seus amigos e familiares. E não percam a sua sessão semanal de psicanálise na Rádio Mundial 95.7 FM. É o programa Kátia Toca Você, que acontece todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Espero vocês no meu divã. Beijo a todos! Tchau!